Nesta semana, dia 22, começa a primavera no hemisfério do sul. Dia 22 é dia de equinócio. Termina o período seco na zona tropical e começa a estação chuvosa. No Peru, na Bolívia, no Brasil, mas também em Moçambique, em Timor-Leste, etc. É um fenômeno planetário. Nesse dia, no dia do equinócio, a duração da noite é igual à duração do dia. 12 horas, equinox, dia igual noite. E isso vale para o planeta inteiro. No dia 22, o dia vai durar 12 horas no Brasil, na Europa, na China, no Polo Sul, no Polo Norte, no Canadá, no planeta. A partir daí, os dias começarão a ser mais longos aqui no hemisfério sul. Nesse dia, o sol percorre, de forma aparente, exatamente a linha do Equador. Ele está em cima, estará a Pino, na cidade de Macapá. Nessa região, ao meio-dia, é possível ver o disco solar lá no fundo de um poço. Porque ele vai estar a Pino, exatamente a Pino. Depois, ele vai se deslocar em direção ao sul, cada vez mais, até chegar lá perto do Natal, no Trópico de Capricórnio. Com a chegada das chuvas, começa o plantio. E nós vamos plantar uma grande safra esse ano. É interessante que, antecedendo o equinócio, nós temos o dia da árvore e o dia do fazendeiro. Esse é o momento para plantar árvore. Muita escola mobiliza as crianças no dia do meio ambiente, lá em junho, copiando os países temperados do Norte e plantam árvores nessa época. É uma época péssima. Frio, queimada, seca. Claro que se pode plantar árvore o ano todo. Mas o momento correto é agora, na primavera. Nós estamos nos preparando para plantar talvez a maior safra da nossa história. Talvez chegamos a 300 milhões de toneladas de grãos. Tem tudo para isso. O cenário está montado. Tem tecnologia, tem agricultores e empreendedores. E as chuvas, São Pedro está mandando.